Ouro aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar Cala a boca moço, cala a boca moço Do canto da boca escorre metade do meu cantar Cala a boca moço, cala a boca moço Eis o lixo do meu canto que é permitido escutar Cala a boca moço, cala Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazia Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazia Cerrado as portas do mundo, cala a boca moço E decepada a canção, cala a boca moço Metade com sete chão, cala a boca moço Lugues nas grades do meu purão, cala a boca moço A outra se gangrenando, cala a boca moço Na chaga do meu refrão, cala a boca moço Cala o peito, cala o beijo, cala a boca moço Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazia Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazia Mulata, mula, mulambo, milícia, morte, morão Cala a boca moço, cala a boca moço Onde amarro a meia espera cercada de assombração Cala a boca moço, cala a boca moço Seu meio corpo apoiado na muleta da canção Cala a boca moço, cala a boca Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazia Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazia Meia dor, meia alegria Cala a boca moço Nem roça, nem flor, mudão Cala a boca moço Meia pavor, meia euforia Cala a boca moço Meia cama, meia caixão Cala a boca moço Sacana, caiana, eu cano Cala a boca moço Só o bagaço da canção Cala a boca moço Cala o peito, cala o beijo Cala a boca moço Cala a boca moço Olhe o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazia Olha o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazia As paredes de um inseto me vestem como a um cabir Cala a boca moço, cala a boca moço E na lama de seu corpo, vou por onde ele descer Cala a boca moço, cala a boca moço Metade se esverdeando no limbo do meu revir Cala a boca moço, cala Olha o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazia Olha o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazia Quem canta traz um motivo Cala a boca moço Se explica no cantar Cala a boca moço Meu canto é filho de Aquiles Cala a boca moço Também tem seu calcanhar Cala a boca moço Por isso o verso é a bilis Cala a boca moço Do que eu queria explicar Cala a boca moço Cala o peito, cala o peito Cala a boca moço Cala a boca moço Olha o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazia Olha o vazio nas almas, olhe um violeiro de alma vazia Cala a boca moço Cala a boca roca moço Cala a boca moço Se inscreva no canal 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 E aí Oi, diz lá Oi, diz lá o que é que ele tem na mão Se inscreva no canal Deram se inscreva no canal E aí 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 E aí